E aí, pessoal, estamos aqui de volta na casa do BBB. Eu sei, vocês estão se perguntando, mas por que, Giovana, você não postou vídeos esses dois últimos dias? Ah, putz, cara, meu irmão não tá indo mais pra faculdade por alguma razão? Não, não, é porque acabaram, sei lá, e daí ele fica aqui, cara, do meu lado, mó chato ficar gravando vídeo com um monte aqui do lado, sabe? Daí eu não gravei, não, e também porque eu tô preocupada com tantas coisas que, ai, se complicou. De qualquer forma, o povo tá aqui, a outra tá ali quase fazendo xixi na calça, mas ao invés disso ela prefere, ao invés de colocar o prato aqui, sair e voltar depois, ficar esperando na fila pra poder lavar o prato. A outra, a fila tá crescendo. Você não vai vir, Esther, você tá achando que lavar o prato está acima de você? Putz, é impressão minha ou tá muito alto o som desse jogo? E tá tocando música. Tem alguma coisa de errado. Vamos pras opções? Aqui tá tudo certo. Aqui, olha lá. Não, tá tudo certo, é isso aí mesmo. Vamos ver, quem que tá tão empolgado? Não é o Tariq que tá pensando na vida, não é o Claude que tá olhando o quadro. Ah! Olha o tipo! Cara, os outros tinham voz quando eles estavam cantando? Eu não me lembro disso. Curti. Não, eu não tinha nunca reparado na... Ah, conseguiu ir ao banheiro. Eu pensei que você ia... Batendo papo, Violet is there. Achei que ela não ia conseguir chegar lá. Whitney, valeu, garota. Desistiu o chão de cantar. Tariq foi dormir. E sim, o Nicolas levou o coisa aqui. É um folgado, né, cara? Além de eu dar uma casa pra ele... Ih, olha lá. Ele vai lá e leva o meu coisa embora, cara. É um folgado. Cambute! Uhul! Gente, eles estão indo pra mim às 5 da tarde? Sério? Sério mesmo? Onde que foi a outra? Atali, Whitney... Gente, é o Sean. Eu achei que era o Whitney que tava ali. Falei, meu Deus, como ela é limpadora. Ah, foram brincar as duas fofas. Ah, eu vou deixar elas até comprarem um ice cream. Ah, gente. Tá bem na frente da casa. Elas não precisam sair da casa. Oficialmente elas estão na casa ainda. Eu quero dois diferentes. Ela vai comer o de coisinho, o de coelhinho. Ai, que lindo, cara. É o mais lindo. Ela não conseguiu. Não pode ir. O que é isso? Ai, meu Deus. O que é? Já foi? Eu não consegui. Eu, coitado, porque eu cancelei. A outra não quer nem saber do granizo. Ela tá feliz aqui. Tem conta? Não. Então, entrem, meninas. Podem entrar. Desculpa, Anabel, por te fazer passar essa vergonha de ficar naquele estado, na frente das pessoas. Com certeza você não ficou muito feliz. Chora, veio aqui assistir a TV. Tá assistindo o canal de criança. Gente, minhas coisas estão morrendo. Eu pus aqui pra eles cuidarem. Eles nem pra isso, cara. Todo mundo queria jardinar. Um monte de gente queria jardinar. Cadê? Ai, eu apaguei. Eu acho que eles não jardinaram. Esse queria. Tinha mais uma fulana que queria. Eu tirei também. Tão lá brincando no granizo e na chuva. Ah, fiquei com dó da Anabel. Mas tudo bem. Não tem importância. Gente, ó. Hoje nós temos que decidir quem vai pro paredão, né? E vocês vão poder baixar o Nicolas. Né, Esther? Gente, algumas pessoas viram o Songo ou a Songa. Não sei. Pelo nick, pelo nome que não dá pra saber. Que veio pedir pra baixar o Sims. É, nossa artista. Falando palavrão. Gente, eu vou falar uma coisa. Eu uso um mínimo de palavrão. Mínimo mesmo, assim. E odeio quando vocês usam. Não só porque é feio. Principalmente quando menina fala. Pode ser machista, mas não é. É feio mesmo. Mulher tinha que ter estilo. Entendeu? Em todo caso. Mas. Meu Deus. Falando em estilo. Olha como ela tá linda, né? Mas o detalhe. Ela foi reclamar que a menina não lava. Olha quem fala. Ela ficou lá na fila. Isso mesmo. Por causa de você, o sol não apareceu. Ah, não. Mas o sol apareceu. Olha lá. O que que ela tá? Saluting. Do exército. Porque a verdade verdadeira é que. Se uma pessoa, principalmente uma pessoa que eu tinha respeito e tal. Usa um palavrão perto de mim. Imediatamente eu penso. Puts, sério? Você era assim? E eu não sabia. Oh, que fofa, Nabelzinha. Que perdeu o seu vestido. Opa, 76. Vamos ver. Ah, de novo do vestido. Vamos colocar na parede. Olha lá. Mais uma. Olha que bonito. O outro eu nem sei onde eu pus. Esse é melhor do que aquele, né? Do muffin. Acho que eu pus desse lado o outro. Mas, realmente, a pessoa perde moral comigo. Sabe? E quando é criança, então, eu fico pensando, meu Deus, você tá querendo se mostrar, filho? Quantos aninhos você tem? Você precisa fazer? Eu sei porque a minha filha é aborrecente. E ela, às vezes, eu noto que também quer falar algumas coisas. Parece uma besteira, gente. Seja tonto, não. Sabe? Tem tanta coisa boa em você, pra você mostrar. Você não tem que mostrar que você é uhul, cool, usando palavrão, tá? Sério mesmo. Isso, garoto. Vai lá. Gente, falando isso, garoto. Não, eu vou fazer isso aqui, ó. Prova do paredão. Paredão. Claude. Gente, você acredita que o cara é dono daquela cama? Não, eu vou ter que fazer isso, gente. Toma um banho de espuma e venha dormir, monte. Dono daquela cama e vem dormir no saco de dormir. Eu mereço. Claude. Gente, sabe o que eu me toquei? Que Claude, na verdade, é esse nome aqui, ó. Claude. Sabe esse aqui? Em francês, é assim. C-L-A-U-D-E. Eu falava, mas Claude, de onde será que ela tirou a ideia, né? Ou ele, não sei. Falar a verdade, nem me lembro quem ele mandou. É por isso. Eu vou fazer... Puts, agora ele ficou feliz, né? Responder a questão. Qual era a questão? Perguntar sobre o dia dela. Mas não vai mais. Eu vou fazer todo mundo, fora o Claude, vir aqui pra essa região. Relaxar. Tá bom, pode relaxar aqui. Tá? É porque daí, pelo menos eles ficam... Não, 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 não. Relaxar aqui, filha. Porque eles ficam paradinhos ali, né? Pensei numa coisa muito inteligente. Tá. Venha todo mundo relaxar. Relaxar aqui na chuvinha gostosa. Isso, vai lá, filha. Todo mundo comprou a toalha na mesma promoção, né? Cadê o resto do povo relaxando? Ai, meu senhor. Não, não, bicho, não. Mas eu... Venha relaxar sua monte. Eu mando aqui. Você já tá relaxando, faz bem. O que ele ia fazer? Ela ia gritar com ele. Que mal educada, por quê? Menina, não faça isso não. Vem relaxar aqui. Não, eu não quero bicho. Eu não quero bicho. Putz, ai, que bom que parou de chover, senão eles iam parar de relaxar. Tá. Quando todo mundo estiver pra cá, eu vou dar um reset de cima nesses bandidos de songo. A outra foi relaxar ali, a Whitney. Tá indo relaxar. Nós vamos comprar aquelas caminha pula-pula. Tá? Eu acho que não dá pra pôr lá dentro. Porque, gente... Aquele da comida, que todo mundo fica falando pra mim como se fosse uma super novidade, que ninguém falou ainda, mas é o que todo mundo tem mais falado. De pôr aquele treco. De disputar lá quem come mais, tal, as tortas. É... O problema daquele... Tem isso aqui também, né? Não dá pra fazer alguma coisa nisso. O problema daquele... Aqui. Eu sabia que não ia dar pra pôr lá dentro. Então, eu vou pôr aqui. Quantos são? Seis? Um. Dois. Um. Três. Quatro. Cinco. Seis. São só seis? Um saiu. Um é líder. É, são seis. Não dá pra todo mundo participar. Eu tenho que fazer vários rounds, entendeu? Não, vamos... Giovana, vamos... Não, 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 não. Amada, venha. Pode parar de relaxar. Muito obrigado pra quem realmente relaxou. E vai caçar sapo quem não me obedeceu. Venha aqui e para. Venha... Vamos fazer eles correrem até aqui, né? Venha aqui correndo. Obviamente, o que eu fiz foi mandar todo mundo correr até aqui, tá? E depois de correr até aqui, vamos deixar um negócio das opções. Eles não fazerem nada sozinhos. Vamos ver se funciona. Da outra vez não funciona muito bem. Eu tirei do vídeo porque eles não me obedeciam, foram me irritando. Ó o Tarek. Qual a parte de correr até aqui você não entendeu, filho? É pra correr até ali e ficar. Isso. O resto fica também. Ai, olha que eu adoro eles obedecendo, gente. Ó o tipo. Ó como é que ela parou. Meu Deus. Na ponta dos pés vai fazer um balézinho. Beleza. Os dois primeiros a desistirem do pula-pula. Estão no paredão, ok? Ah, vocês querem aquela coisa do Tarek não poder ir porque ele foi da outra vez? Querem? Então o Tarek é... Aquele negócio. Café com leite, tá? Porque ele acabou de voltar de um paredão. Vamos deixar ele descansar do paredão. E o Claude não pode porque ele é o líder, né? Ai, que fofo, gente. Amei essa imagem. Não apareça zumbi. Não apareça zumbi. Especialmente eu não faço barulho do zumbi. Ai, ele sou fofo. Ai, pula. Que aquilo? Ai, se fosse um unicórnio... Eu procurando... Ih, Violet. Ih, Violet. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tô com uma má impressão da Violet. Violet, gente, é uma. Ai. Violet e Annabelle. Duas meninas dessa vez. Ai, ai, ai. Ai, gente. Eu vou deixar o resto se divertir. Mas vocês sabem, né? Quem tá no paredão... Oh, guia, voce, doguino. Uma das meninas vem aqui. Vem cá, Annabelle, falar com ele. Ai, gente. A gente podia ter um cachorrinho. Esse é fofo? Ou é um daqueles que parece fofinho? Aí você vai pegar... Ah, ele é meio poodle. Vamos botar ele na nossa casa? Vocês não gostariam de ter um cachorrinho na nossa casa? Oh, eu gostaria. Ah, gente. Vamos. Jolly Bacobi. Ah, vamos adicionar ele? Ele é simpático, gente. Olha. Ai, gente. Tô com dor de deixar ele embora agora. Vamos adicionar ela na nossa família. Básico. Não. Intermediário. Adicionar. Sim. Aí, temos uma mascote. Agora, eu não sei como será o nome da nossa mascote. Cadê ela? Volta aqui, fulanita. Então, fiquem livres para escolher um nome. Já vi que é folgada. Se por acaso você gostou de um nome que foi sugerido, dá joinha naquele nome. O nome que tiver mais joinhas, ganha. Se você gostou de algum e ia sugerir outro, considere, tá? Pode sugerir o tema. De repente, dá um joinha no outro também. O que tiver mais joinha vai ser o nome dela. É uma menina, tá? É uma menina que é gênio, amigável e barulhenta. E ela é uma adulta normal. Gente boa. E tá feliz porque ela comeu alguma coisa muito gostosa. E essa mãe tá aqui parada... Ai, meu Deus! Por quê? Por que eu não coloquei que eles podem fazer as coisas, gente? Ai, tá todo mundo pulando ainda? O que eles estão fazendo? Não, tá todo mundo parado, desesperado. Ô, Giovanna, você é muito retardada. Como é que o cachorro... A cadela foi pra onde ela queria? Quer dizer que você continuou atendo a sua vontade própria, mesmo quando eu não deixei. Meu senhor, vocês viram aquilo? De qualquer forma... Vocês já sabem? Ah, não! Não, zumbi, não! Dois ainda. Ela vai comer meu jardim! Vai comer meu jardim! Ah, não! Vou matar ela! Ah, não! Não quero isso! Sim! Desculpa! Foi embora! Você não vai comer, não, né? Hein? Feioso! Por favor! Nossa, esse cara totalmente... Seria perfeito lá pro ninguém é normal... Ai, ai, ai! Ninguém é normal, hein, gente? Não acharam? Eu que tô tentando dar um F9, porque eu nem gosto desse bicho. Ah, ele vai pular na cama elástica. Felicidades! Então, como vocês sabem, Annabelle e Violet, gente, as duas até vieram deitar juntinhas aqui. Ela gostou do cachorro, Annabelle não tanto, mas uma das duas no próximo episódio vai estar fora da casa. Vocês me dizem quem, e dessa vez eu prometo que eu vou deixar o link e o Nicolas na descrição. Cadê o nosso grande amigo? Tá ali, foi bater papo com o nosso pessoal. A Esther foi lá! Ele não! O tipo! O que eu tô fazendo? Ai, que bom, gente! Eu falei, putz, ele vai atacar a Esther. Mas não, nem tinha um pra Esther. Vem cuidar da vida dele. Galera, a gente se vê em breve. Votem no link da descrição e aguardem o próximo eliminado na segunda-feira. Abraço!